Love vs Dance És tão sexy É esse teu jeito Que me põe a viajar É esse teu jeito Que me põe a delirar Te quero Menina bonita te quero Menina bonita te quero Menina bonita te quero Diz o que tu queres progredar Tudo o que quiseres vou cantar Diz o que tu queres progredar Quero com tu queres progredar Quero com tu queres progredar Tudo o que quiseres eu te dou No way, aquisita No way, aquisita Ae! Eu quero que seja minha lady Menina bonita, gostosa, fofinha Tô jeito é mesmo bem sexy Tô jeito me deixa ver crazy Eu quero que seja minha lady Menina bonita, gostosa, fofinha Tô jeito é mesmo bem sexy Moça, tu me pões a delirar Porque és muito boa e muito sexy Te mata Baby, eu estou apaixonada Menina bonita, te quero Menina bonita, te quero Menina bonita, te quero Te quero, te quero Diz-me o que tu queres pra te dar Eu dou Tudo o que quiseres vou te dar Eu dou Diz-me o que tu queres pra te dar Eu dou Tudo o que quiseres vou te dar Menina bonita, te quero Menina bonita, te quero Você come açúcar Diz-me o que tu queres pra te dar Menina bonita, te quero Tudo o que quiseres vou te dar Menina bonita, te quero Eu dou Isso o que tu queres pra te dar Menina bonita, te quero Tudo o que quiseres eu te dou Menina bonita, te quero 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 Tchau, tchau